Há um tempinho a gente fez um vídeo aqui no canal falando a respeito da gravidez da Chiquinha e que ela parece grávida em alguns episódios de Chaves. Isso surpreendeu todo mundo e a galera ficou assim. E digo mais, vocês não repararam nem que ela parece grávida e nem que ela passou um tempão longe do seriado. Bora ver os melhores episódios sem a Chiquinha? Aqueles que você nem reparou que ela tava fora? Então pega sua passagem para Presente para o Dente e vem com a gente. Mais uma vez uma bela rima. Por que eu disse que vocês vão se surpreender? Porque muitos episódios clássicos marcantes que passaram um milhão de vezes no SBT não contam com a Chiquinha. É bem na fase que ela tava fora e provavelmente você nem se ligou. Conversa! Não, não é mentira. Só pra você ter uma ideia, o último episódio a contar com a participação da Chiquinha foi Uma Aula de Canto 2 que foi exibido em 8 de outubro de 73 quando ela já tava com a barriga bem grande tava super nítida embaixo do vestidinho Mas o senhor não me permite dizer uma coisa? A vontade, diga. Vem, a música! E ela voltou ao elenco em 13 de março de 75 no episódio Chiquinha, o terror do cortiço. Pronto! O que foi? Minha nossa... Venha! Mas é minhas malas? Deixa! Mas podem roubá-las! Que roubem! Ou seja, quase um ano e meio fora. E sabe quantos episódios foram gravados nesse meio tempo? Cerca de 70. Nossa! Mesmo que tenha alguns perdidos no meio deles, cerca de uns 10, 15, mais ou menos, é muita coisa assim a Chiquinha, na boa. É por isso que montar ranking é sempre muito difícil. Porém, chegamos nas 10 melhores histórias, segundo nós mesmos, e aqui você vai perceber que algumas dessas histórias contam com mais de um episódio. Relaxa, vocês vão entender. Mas será mesmo? Bom, em outubro de 73, a Chiquinha sai e até o final daquele ano temos boas histórias. Mas, talvez não tão boas quanto alguns remakes que ficaram mais famosos pra gente. Tipo o Seu Madruga Sapateiro, por exemplo. Mas em 17 de dezembro temos a Festa da Amizade, mais conhecido como Esse episódio é muito bom, tem um ótimo roteiro, tem ótimas piadas, tem um clima festivo. Essa frase da pichorra pegou na cabeça da galera, mesmo não sendo um episódio que era tão represado assim. E temos ótimas cenas que mexem com o imaginário de qualquer criança, como a vila sendo montada para a festa. Tive que ir buscar mais uma pichorra, porque a outra, o Chaves a quebrou antes da hora. Sim, já sei. E também vendo toda a vizinhança reunida e feliz. A time-se, Florinda, vamos? Ora, que isso? Muito bem, muito bem, meus amigos! Talvez tenha sido o clima de final de ano que tenha abrilhantado os roteiros, pois no último episódio daquela temporada também temos uma história muito legal. Tô falando do ano novo de Chaves. Nesta noite se acaba o ano. E eu que culpa tenho? Eu só fiz um comentário, Chaves. Essa história é muito boa por vários motivos. Assim como a Festa da Amizade tem aquele clima animado, festivo e tal, esse aqui, obviamente, também. Ai, pai, crianças, por favor, pai. Vejam só que beleza! Olha o que encontrei! Essa aqui é da boa! Mas muito antes de chegar nesse ambiente de festa, temos um início de episódio que até então era muito raro e muito diferente para tudo que a gente conhece de Chaves. Figurantes, Chaves e Seu Madruga com frio, pessoal todo de blusa, menos eles. Lembra? Depois vemos uma particularidade da personalidade do Seu Madruga que faz com que a gente se sinta ainda mais próximo dele, que a gente tenha compaixão. Da mesma forma, a dona Florinda também tem atitudes legais, talvez pela primeira vez... Seu Madruga, mas como é que não vai poder ir da minha casa na despedida do ano? A senhora entende, eu não me sentiria muito bem, sabe? Claro, depois da tijolada que levou do Chaves até eu... E temos até musiquinha no final. E esta noite começa um ano mais... Baita história para encerrar o ano e logo no começo de 74, a temporada já começa de uma forma brilhante. No dia 14 de janeiro, tivemos a exibição de Um Porquinho de Cada Vez. Tenho dinheiro, tá? Eu espero o senhor quebrar o porquinho. Ah, não, esse aqui não. Qual porquinho? Não é um porquinho que o senhor tem aí atrás? Mas aqui, eu acho que o mais marcante, de fato, é a participação do senhor Barriga. Quem é que não se lembra disso? Essa história é tão clássica e tão marcante que até o pessoal da Iron Studios fez uma estátua do senhor Barriga com esse figurino de capacete de futebol americano. Uma semana depois, foi a vez de outro classicaço. Eu sempre falo desse episódio, eu sempre elogio, eu sempre trago ele aqui, mas não tem como esquecer os campeões de oiô. Tem momentos épicos e frases tão marcantes que até se tornaram o nome de quadro de um certo canal por aí. Treze pessoas enganadas, extra, treze pessoas enganadas. O show de oiôs é muito legal e fez a alegria de toda criança. E também fez toda criança perturbar os seus pais pedindo um oiô. Tenho certeza. Um momentinho, ele vai fazer um turbilhão. Tem ótimos acontecimentos, tem um ótimo roteiro, as coisas fluem de um jeito muito bom, muito criativo. Enfim, mais uma vez, não me canso de elogiar esse episódio. E por falar em momentos criativos e diferentes, esses também são alguns termos que cabem muito bem para falar sobre os espíritos ombeteiros. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê coisas como essa. E eu confesso, eu confesso, eu roubei um pouquinho nessa parte. Ladrão! Como temos uma história dividida em dois episódios, considerei apenas uma história. Por quê? Porque eu não consegui decidir qual dos dois é melhor. É um fato, os dois são muito bons. Igualmente bons, talvez? Digo isso porque na primeira parte, que se chama O Mistério dos Pratos Desaparecidos, temos todo o contexto do que vem a seguir. Quem nos terá trazido? Espíritos ombeteiros! E a segunda parte talvez seja mais engraçada, porém totalmente dependente da primeira. Toda a estrutura tá na primeira, entendeu? Mas enfim, temos cenas como essa. Me dê sua mão. Tô casado. Tio, sou viúva. Estou pedindo sua mão pra estabelecer uma corrente. E essa. Se há aqui algum espírito, que responda. Oh, sim! Dizeram que sim! O mais curioso é que esses dois episódios saíram da grade de programação do SBT em 92 e só voltaram em 2010. Mas ainda assim, todo dia, tem gente falando aqui no canal que ama essa saga. Esse seu caso também? Você adora? Você não gosta tanto assim? Você acha bacana, mas não tanto? Você odeia? Enfim, compartilha com a gente, porque essa é a palavra-chave de hoje. Diz pra gente o que você pensa sobre os espíritos ombeteiros. Eu particularmente adoro. Assim como eu adoro aquele episódio em que rola toda uma treta no pátio da vila, pois as calças do Seu Madruga, que estão no varal, desagradam a dona Florinda. Bom, agora só falta o senhor recolher essa calça aí. Calças que pretendo deixar aí. Mas, ó, particularmente nessa história, o Seu Madruga tá muito afiado. Ele lança essa. É que minha mãe foi ao salão de beleza pra ficar bem bonita pra quando o senhor chegasse, professor. E vai demorar muito. Pra que fique bonita? Pelo menos um século. Depois essa. E como é sou eu, a sua mãe? Eu fui ao salão de beleza. Estava fechado, não é mesmo? E ainda essa. É que vai chegar o professor Girafales e ela diz que dá má impressão a roupa estendida no varal. Pois diga, a sua mamãezinha que dá pior impressão a sua cara velha de múmia. E não é só ele que tá com a língua muito solta, não. Lembra do fora que o professor dá meio sem pensar duas vezes antes de falar? O que aconteceu que parece diferente? É que eu fui ao salão de beleza. E por que não os processam? E aqui também vale ressaltar. Com o mesmo critério que eu apliquei sobre os espíritos zombeteiros também foi impossível separar o melhor episódio de uma saga que é sensacional. Ela rolou em junho e começou assim. Que milagre apareceram por aqui. Muito enjoado. Gentalha. Nesse mesmo episódio a gente tem algumas inovações como essa câmera acompanhando o movimento do Chaves e indo em direção ao segundo pátio. Aqui a gente também tem a Pops preenchendo o espaço deixado pela Chiquinha e ficou bem melhor do que usar a Malisha, né? Fala sério. Olha que co... Vamos fazer de conta que ele é meu filho e você é o papai e eu sou a mamãe. Não, não, não. O que é? Sai pra lá. E temos muitos momentos engraçados envolvendo o nome do animalzinho. Mas com cuidadinho pra não machucar o Madruguinha. O Madruguinha. Esse é o nome do meu cachorrinho. Tanto se tornou um marco que todo fã de Chaves fala sobre cachorros com o nome Madruguinha. Sempre rola. Já no começo da segunda parte a dona Florinda devolve o Madruguinha ao professor Girafales pois proibiram animais na vila. Só que as crianças acham que o cachorro virou um regador por conta de uma magia da bruxa do 71. Parece um regador, não é? Só que não é um regador. Então o que é? Cachorro. Olha Kiko, diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Tem como não amar esse episódio? Eu acho que não. Mas olha só que doideira a forma que o segundo episódio acaba. Fiquei sem o cachorro. Sim. Só que eu ainda tenho outro animalzinho. Aí todo mundo fica na expectativa de Uau, a história vai continuar. Existe uma terceira parte. Yes. Só que a primeira parte estreou no Brasil em 88, a segunda em 92 e a terceira em 88 também. Exibida aleatoriamente. E talvez você se lembre do Pânico e Volta do Ratinho do Kiko. Se você não se lembra, tá tudo bem. Pois ele passou somente uma vez em 88 e só voltou ao SBT em 2007. Talvez por isso eu o considere menos bom, digamos assim, do que as duas primeiras partes. Já o segundo semestre de 74 foi menos inspirado. Temos boas histórias, é claro, mas pra entrar no nosso ranking consegui separar apenas um episódio, que na boa foi impossível deixar de fora. Eu nunca me acostumarei com porcaria. Ora, mas então não se olha no espelho. Esse é o Isto Merece um Prêmio, aquele episódio onde as crianças fazem desenhos incríveis inspirados nos Droodles. Eu já expliquei tudo sobre esse assunto no vídeo que tá aqui no card, porém, eu tô falando disso. Este aqui é muito interessante. O que representa? Representa um tabuleiro de xadrez para principiantes. Mas enfim, todo mundo se lembra dessas belas artes. Este é um menino sentado com um martelo na mão, não é mesmo? Não. Isto é uma máquina de escrever com uma tecla só. De uma piada com tom de crítica social. Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com os problemas dos outros. Por isso há tanta vôo no mundo. Não é uma lástima. Você precisa amor. De compaixão. E daquele final que é muito, mas muito bom. Pois este é um trabalho onde se nota os dotes de um grande artista. Naturalmente, isto merece um prêmio. Agora a gente vai para 75, mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, deixe seu like, mostre o seu apoio, porque isso fortalece muito o nosso canal. Sem like, sem inscrição, a gente não consegue se manter e o Vila do Chaves acaba. Você não quer que a gente seja despejado dessa vizinhança do YouTube, né? Ai não, que isso? Eu separei duas histórias que foram exibidas em sequência em fevereiro de 75. No dia 17, tivemos o Tocando o Violão, quando descobrimos todo aquele talento do Seu Madruga. Gosta de música? Sim, mas também gosta disso que o senhor está fazendo. E também do professor Girafades, devo dizer. Ó, sendo muito sincero, de todos os episódios que eu citei nessa lista, esse talvez seja o que eu menos me dei conta de que a Chiquinha não estava por ali. Eu sempre assisti normal, eu sempre ri tanto, eu sempre me diverti tanto com essa história que pra mim eu nem pensava se a Chiquinha estava ou não. Mas aqui também tem alguns motivos pra isso. A vila já está com aquele cenário bem clássico mesmo, os personagens já estão consolidados, todos os figurinos estão do jeito que a gente sempre amou. Enfim, passava batido. Será que eu sou tão tapado assim? Ah, isso sim. E aqui temos muitas cenas hilárias, principalmente no que envolve as aulas pro Chaves. Como se chama esse que está tocando? Violão. Quero dizer a canção, burro. E pro Kiko. Esta é a primeira, esta é a segunda, esta é a terceira, e essa é a marcha ré. E as duas crianças também são protagonistas da história seguinte, que é quando lavam o carro do Sr. Barriga. Primeiro que já merece um destaque por enfiar um carro dentro de um estúdio. Isso é maravilhoso. segundo que tem novidade na abertura e o novo portão. Chaves, Chaves, você viu que puseram um portão novo aqui na nossa vila? E as cenas envolvendo a lavagem do carro mesmo, são muito boas. Que episódio fantástico. Aqui, assim, e agora? Inclusive, você já reparou no tempinho que o seu madruga dá antes de entrar na cena, passar pelo portão, só que a gente vê ele paradinho, pronto pra entrar, esperando sua deixa? Tô falando disso aqui. Pois agora você vai ver, eu vou te molhar querendo por querer. Não, 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 não. Pra ver esse e vários outros erros de gravação que você provavelmente nunca percebeu, é só clicar aqui do lado porque esse vídeo tá fresquinho e açucaradinho. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.